Por isso que a gente, assim, é acostumada a se segurar, a gente não vai no banheiro, em público. E aí, gente, tudo bom? Bem-vindos ao meu canal Dominando o Mandarim. Hoje eu trouxe minha outra irmã. Oi, gente, meu nome é Cíntia. Quantos anos você tem? Tenho 20 anos e eu faço curso de enfermagem na Universidade Federal do Espírito Santo. Ela nasceu na China, não foi isso? Você nasceu em Macau, que na época era a colônia de Portugal. Então, muitas pessoas perguntam assim, quando eu falo que eu nasci em Macau, essas pessoas falam, ah, então você é chinesa. Mas não, não sou. Primeiro, que eu não tenho sangue chinês. Segundo, que eu nasci em Macau, mas Macau na época não era tipo China, é uma região administrativa especial. Inclusive, meu passaporte tá Macau. Qual que é o estado? Não tem. Assim, Macau não tem estado. Não tem, não tem país. E lá não pode ter dupla nacionalidade. Então, assim, eu não tenho nada, direito nenhum. E eu não me considero chinesa. Então, ela nasceu em Macau, que fazia parte de Portugal, agora faz parte da China, assim, mais ou menos, mas mais pra mais ou que pra menos. E você tem vontade de voltar a morar na China? Eu tenho vontade de voltar a visitar, né, fazer compra, lugar turístico, mas morar mesmo não. Qual é a maior dificuldade que você vê pra um estrangeiro viver na China? É a língua, né, chinesa. E se você não souber inglês, você também, assim, não tem como se virar. Mas eu acho também a cultura, algumas coisas que as pessoas não conseguem acostumar. Tipo, o banheiro, essas coisas assim, que você anda na rua e o povo simplesmente escarra, cospe do seu lado. Quase que em você. É isso, é verdade. Mas também depende da cidade. A gente morava numa cidade que não era das maiores, né. A gente andando na rua, de repente, eu via aqueles carros que saiam da alma, no chão, no lado do seu pé. Já tivemos amigos que falaram que eles estavam na moto, alguém fez isso e foi parar na cara dele. E qual foi o seu maior choque quando você voltou pro Brasil? Foi, assim, eu acho que a falta que eu percebi nas pessoas aqui no Brasil, tipo, a falta de visão. Porque quando você mora lá fora, né, você vê tudo, vê todas as coisas. Mas aí, quando eu voltei pra cá, as pessoas conversavam dessas coisas assim, vão com mais. Tudo muito pequeno, não via o futuro, não sabia as coisas lá fora. Tipo, é, tudo o meu bairro, a minha escola. Assim, o papo. Aí, assim, pra mim é meio difícil, porque às vezes não tem conversa. E você, tendo nascido lá e praticamente ter morado a vida inteira lá, o que que você se sente? Você se sente mais brasileira ou mais chinesa? Bem, como eu tinha falado uma vez lá na China com os meus amigos, eu sou assim, me sinto misturada. Eu pego um pouco, né, de cada lado, mas eu me sinto um pouco mais, assim, internacional. Porque já que a gente já viajou pra outros países, assim, então, sei lá, eu não tenho pra mim, assim, qualquer lugar serve. Eu não tenho, assim, quando você fala, o seu lar. Então, pra mim, assim, um pouco dos dois. O que que você já comeu na China que foi mais diferente, digamos? Eu, na verdade, não comi, tive a chance de comer muita coisa que eu acho legal, né? Eu comi cachorro, mas, sim, eu queria ter comido outras coisas, tipo, escorpião. Então, quanto mais coisa melhor, porque eu acho, assim, legal você falar que você já comeu. Tipo, eu como qualquer carne, se tiver, qualquer coisa estranha, desde que eu consiga, né? Pra mim não ter esse problema, esse negócio psicológico, tudo comida. Então, eu só não gosto de comer coisa crua. Aí é Japão, aí já não é China. Lá a gente não tinha esse problema. Tudo, não tinha nada cru. Tomate, alface, assim, aí a gente tinha uma razão pra isso. Olha quem chegou! Ui, chuku, chuku, chuku. Olha só, olha pra câmera. Olha pra câmera. Olha pra câmera. Olha pra câmera. Ó. E o que que você acha que você aprendeu na China que mudou um pouco o seu jeito de ser? Uma coisa que eu aprendi, que eu acho, é autoaprendizagem. Que a gente tem que, a gente mesmo, tentar aprender, sem a presença do professor. Que aqui no Brasil, difícil, viu, ter isso aí. Principalmente no ensino fundamental e no segundo grau. E pra gente concluir aqui, o que que você indica que um brasileiro faça o que ele experimente na China se ele for ou morar ou passear? Bem, primeiro passear, né, você tem que ir nos pontos turísticos. Eu acho que é uma boa experiência. É bom você tentar experimentar a comida de tudo estranho. Eu acho que é bom você tentar ir em um banheiro típico, aqueles bem ruins. Só pra ver como é que é. Abrindo parênteses. Aqueles banheiros são ruins de verdade? Porque eu fiz um vídeo sobre isso e muita gente fala assim, não é de segredo que foi sua experiência. Eu moro na chanela, sei lá, há 20 anos e eu nunca vivi isso. É verdade isso? Do banheiro ser tão ruim assim? É, tem banheiro assim, bom. Tipo no McDonald's que a gente ia. Aquele banheiro tinha porta, tinha vaso. Tudo direitinho. Mas tinha banheiro, tipo, na nossa escola antes. Horrível. Lugar que não tem porta. Aí eu não vou. Por isso que a gente, assim, é acostumada a segurar. A gente não vai no banheiro em público. Lá, né? É, lá, desde de manhã até a tarde. Outro lugar interessante, tipo, nessas feiras, quando você vai comprar as coisas, tá? Vamos supor, estão lá todos os galinhos lá. Andando. Aí você vai lá, ah, eu quero aquela galinha dali. Aí eles pegam na sua frente, aí mata, aí corta e tal, tal. Te dá. Tem um monte de coisa assim. Peixe, tal. Uns peixes vivos. Ah, eu quero aquele peixe dali. Aí o povo pega, mata, te dá. Tem problema de ser, tem problema da comida estar estragada, né? Porque você escolhe um animal vivo, ele mata ali na hora e pronto. Você gostava de peixinchar lá? Não. Não é meu estilo. Eu deixava pras minhas irmãs fazerem isso por mim. É, porque a gente, nossa... Dá dó dos vendedores comer o peixincha. Eu peixincha até no Brasil. Mas, coisa que a gente traz de lá, né? Pra que pagar caro pra um negócio que eu posso pagar mais barato? Mas pra mim é, tipo, parece que você tá mendigando. Ponto de vista. É ponto de vista. Então é isso, gente. Nosso vídeo de hoje com a minha irmã quase chinesa, mais ou menos chinesa. Que se autentitula internacional. A minha irmã internacional. Ou misturada. Ou misturada. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Se você não gostou, curte assim mesmo. Se você gostou, aí principalmente, pode curtir. E qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, algum comentário, É só escrever, é só colocar comentário. Tá bom, gente. Até a próxima. Seja!